E aí bebê, não brinca não hein, é serestinha do barão pai Ela tá sabendo demais, sua amiga é fofoqueira Ela tá sabendo demais, sua amiga é fofoqueira O que rola na trita, fica na trita, ninguém nunca vai saber Ninguém nunca vai saber, que o barão pegou você O que rola na trita, morre na trita, acontece na trita Fica na trita, ninguém nunca vai saber O DJ pegou você O que rola na trita, morre na trita, acontece na trita Fica na trita, ninguém nunca vai saber O DJ pegou você O que rola na trita, morre na trita, acontece na trita Fica na trita, ninguém nunca vai saber O DJ pegou você O que rola na trita, morre na trita, acontece na trita Fica na treta, ninguém nunca vai saber Que o Didi pegou você E aí, bebê? Não brinca não, hein? É serestinha do varão, pai Ela tá sabendo demais, sua amiga é fofoqueira Ela tá sabendo demais, sua amiga é fofoqueiro Ela tá sabendo demais, sua amiga é fofoqueira O que rola na treta, fica na treta Ninguém nunca vai saber, ninguém nunca vai saber Que o varão pegou você O que rola na treta, morre na treta, acontece Na treta, fica na treta, ninguém nunca vai saber Que o Didi pegou você O que rola na treta, morre na treta, acontece Henrique Divulgaçóia, o Moral de Paulo Brasil O que rola na treta, morre na treta, acontece Se na treta fica na treta, ninguém nunca vai saber Que o DJ pegou você É Serestinha do Varão, pai E aí, bebê? Hoje eu vou devagar com você, viu? Não precisa não, isso é Serestinha do Varão Hoje é dia de resenha, na minha casa eu vou que vou Tem, tem várias bebidas pra nós, fica louco Ela pede devagar na hora de fazer amor Então fica paradinho, vou machucar o seu cocô Calma, vai devagar, relaxa que eu vou sentar Bota, bota quando eu pedir, mas tira quando eu mandar Calma, vai devagar, relaxa que eu vou sentar Bota, bota quando eu pedir, mas tira quando eu mandar Calma, vai devagar, relaxa que eu vou sentar Bota, bota quando eu pedir, mas tira quando eu mandar E aí, bebê? Hoje eu vou devagar com você, viu? Confunda não, isso é Serestinha do Varão Hoje é dia de resenha, na minha casa eu vou que vou Tem, tem várias bebidas pra nós, fica louco Ela pede devagar na hora de fazer amor Então fica paradinho, vou machucar o seu cocô Calma, vai devagar, relaxa que eu vou sentar Bota, bota quando eu pedir, mas tira quando eu mandar Calma, vai devagar, relaxa que eu vou sentar Bota, bota quando eu pedir, mas tira quando eu mandar Enrique Divulgações, o Moral de Pau Brasil